Legendas por TIAGO ANDERSON Eu acho que ou o 1 ou o 2, né? Ele é um jogo bem legal, acho que eu acho que tá de 4 dólares, mas fica a versão de caça. Ele sim consiste em uma equipe de bandidos em si, né? Mas não bandidos tipo passar grana, são bandidos profissionais. E nesse jogo você tem que roubar bancos em outros lugares, né? É o que a gente vai fazer agora, certo? Sim, missão 1, posso começar? Pode, pode. Bom, galera, eu tentei trazer uma qualidade aqui pro vídeo, mas eu não sei se vai ser tão boa. E acho que o meu PC não suporta tanto, assim, um... Aqui, não suporta tanto, vamos dar red aqui. Não suporta tanto um game assim, porque os gráficos são muito bonitos, são muito bons. E ele é pesado? É, o jogo é pesado. Calma aí, o meu eu tô demorando um pouquinho pra dar red. Então, como o jogo é pesado, ele... É, e os gráficos são bons, vocês vão ver. Mesmo eu deixando lá embaixo, vai tá bom. Vai tá um pouquinho de lag, mas nada que possa nos impedir de gravar. E também é meu primeiro vídeo. É, o Gabriel, se não me engano, não tá gravando mais, eu não sei. É, então... É, no jogo existem três tipos de má... Três tipos de máscaras aqui que a gente liberou. Acho que tem mais, assim, tipo, cheating pra liberar e tal assim. É, mas inicialmente só três, só. Sim. Que é de palhaço, né? Palhaço e uma... não sei assim. E outra de Halloween. Sim, cada um de nós tá usando um tipo. E são ao todo... é uma equipe de quatro ou cinco soldados? Quatro. Quatro. Soldados? Aqui, ó. Olha, olha. Eu não sei fazer nada, sério, mano. É a primeira vez que... Mano, é só... é só seguir os bosses, tá com? Ah, calma, calma, eu tô preso, calma, eu tô preso. Não aperta a L. Eu não tô brincando. Beleza. Vamos, tá em cima, vamos. Vamos ficar perto dos guardas. A gente tem que achar que o cara tem que cuidar. Não sei demais. Um pouquinho do jogo, tá? Não sei muito. Calma, espera aí. Vocês sabem que o computador não aguenta muito bem esse jogo, então é bem rápido. Ok, velho. Opa. Bom, galera. Se vocês estiverem jogando esse jogo, primeiro vocês precisam achar o cara que cuida da... da chave, de um cartão pra abrir uma porta. Sim. Se eu não me engano, eu acho que em cada lugar ele muda, né? Eu acho que ele pode ter um barco. É, sim. Sério. Ele é um cara de gravata, ele é um pouquinho gordo. De gravata e, se eu não me engano, camisa branca. É, ele sempre fica parado, né? Eu acho que ele tá lá embaixo, mano. Eu tô andando... Andando. Espera aí, acho que eu... E quando você vê ele, ele fica marcado no mapa. Hã? Quando você vê ele, ele fica marcado, ele fica de laranja. Ah, sim, sim. Eu acho... Eu acho que eu sei onde ele tá. É... Eu não sei se ele costuma mudar de posição, mas eu acho que ele está por... Ele muda. Ele muda. Hã? Ele muda. Bom, galera, vocês podem perceber que meu nível é zero, então... Eu sei, mano. Eu sei, mano. Pode deixar. Aqui, ó. O quê? Quem... Quem foi? Eu não fui, ó. O galera tá me acompanhando e viu que não fui eu que eu perguntei. Você atirar ou fica com um bom? Achou o cara! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Alvinha! Falou, galera. Morri. Não dá, mano, pra atirar nesse game. Morri. Falou. A mira é só segurar, cê sabe. Preciso de cobertura! Nossa! Tem mira! Aí! Tô começando a sobreviver. Já tô fazendo todos os objetivos. Boa, Gabriel! Boa! Gabriel! Mano, coloca a sua mochila aí em frente à porta! Tem mochila estranha, sabe? É, ajuda e eu tô... Donados, me cobre! Como vocês pegaram a segunda arma? É só apertar dois. Ah, valeu. Essa arma muito... Cê já vão sabendo aí, pessoal, não? É, pra cê se expliquei os controles. Como que agacha? Vou matar aquele cara. Comprei! Vai cacau! Não pode matar, por quê? Não, não! Eu gosto muito. Não, não! O FBI já chegou. Fica! 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 Fica... Fica! Fica! É qualquer civil que eu vou tentar entrar aqui, eu vou passar o cara. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ah, nossa, eu sou como um doido atirando. E o shift corre. Ah, dá pra correr. Ah, é então galera, falando isso. Morreu, matei um cara. Nossa, eu não vou falar sério, não vou falar sério, não vou falar sério. Então, é... O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Então, eu não vou dar sério também. Então... Destrói as câmeras aí. É, boa. Achei, achei. Tá falando de sniper? É mano, daqui a pouco vai vir os snipers. E a SWAT. E a SWAT. Por favor, abaixo, deixe isso bem baixo, por favor. Porque o que acontece? Ele reflete aqui, fica com dois sons aí, fica feio. Por favor, se der. Então, eu acho que eu vou fazer uma série chamada Noob Play. Que vai ser eu fazendo, eu e mais alguns amigos, ou talvez só eu. Gravando vídeos sobre jogos em geral, né? Sobre... Olha, um sniper! Ele tá lá. Rata, mano! Morre, sniper! Morre, sniper! Alguém matou um civil. Eu. Ai! 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 Eu morri! Mano, eu tô... Eu tô atirando pra tudo que eu der. Ô, Banaro, vem comigo, eu preciso de cobertura. Ou melhor, vem todo mundo. Beleza. Acabou minhas bolas! Eu tenho outra munição aqui. Dá pra levantar uma munição? É isso? Siga um, Gabriel. Eu vou pegar minha... Minha arma aqui. Eu vou pegar uma foto. Eu vou pegar uma foto. Aperteu nos J, você tem uma mochila. Que solta uma... É, mochila de munição. Mas tipo, só usem essa mochila em caso... E... Aperta G. Ô, mano. Eu quero ir a... Mano, mas não usa! Ah, mas eu apertei ele na condicionada. Por causa que ele... O Rodrigo, ele é ainda iniciante. Aí a gente já jogou, Banaro. Olha, eu tenho um chute aqui. Ai, perguntei isso. Tá escuro. Vou matar. Quem passar aqui, eu vou matar. Pode deixar. Podem fazer os objetivos aí que eu mato. Gabriel, pode deixar que eu mato. Entendeu? Pode fazer os objetivos. Eu já fiz um objetivo. A gente precisa proteger. Vai vir por cima dos cara. Eles vão pra vários lugares. Eu vou ficar aqui em cima, Rodolfo. Mano, fica atento com os snipers. Pera aí, pera aí, pera um pouquinho. Deixa eu ver o negócio. Me matar não valeu. Vocês sabem, né? Quando eu não tô jogando, não dá. Ai, vamos matar. Me dei cobertura. Eu tô parado. Aí, vamos. Não, não é isso que eu quero. É isso aqui, ó. Voltamos, galera. Houve um erro aqui. Fechou meu PC. E agora eu tô de volta. Pra massacrar mais alguns policiais. Não se preocupe, galera. Esses momentos que vocês estão perdendo... Vocês perderam, eles estão... Eu não sei pra mudar. Não sei se é um gameplay total. Alguém precisa de ajuda? Quem é Rockson? Rodrigo, fica aqui. A gente precisa abrir essa porta. Isso. Vem com... Vem com... Vem com a gente. Nossa, a voz tá muito estravada. Eu não sou o cara que queria ser. Mano, até agora eu ainda não usei minha metralhadora. Hã? Boa. É melhor economizar. Rodrigo, vem com a gente. Eu ainda tô com a minha mochila. Sério, mano. Quanto tempo demora esse... Esse... Esse gameplay. Essa missão. Ah, caramba. Então eu vou só gravar mais um pouco. Porque eu só posso estar aqui com isso. Ai, morri! Acabou o jogo. Acabou o jogo. Falou, pessoal. Então, galera. Eu acho que é isso. Vocês entenderam como é o jogo. Converte muito demais o jogo. E esse foi no gameplay. De hoje. Talvez tenha mais. E eu acho que eles precisam de se discutir. Não, né? Não, não. Então... É isso, galera. Obrigado e tchau. Tchau, tchau.